Vai, meus abombeiros Assim, desse jeito eu tô ferrado, tu me mata Eita, coraçãozinho, vira-lata Se apaixona por prazer, sem querer tu me maltrata Eita, coraçãozinho, vira-lata Eita, mais um sucesso do vaqueiro Marcelo Valé Escala, vaqueiro Sinto muito, não aceito as suas aventuras Você confunde amor com pele e atração Amor que é amor, não suporta a loucura Você nunca parou pra tomar decisão Assim eu me machuco, fico sem saída Você não me esconde, foge da razão Brincar com sentimentos é bola divina É fazer rouleta, você é com a solidão Não leva nada a sério, não pensa no futuro Só fica vacilando, me jogando contra o muro Se liga, coração, pra mim de agir assim Se lembra que você ainda está dentro de mim Assim, desse jeito eu tô ferrado, tu me mata Eita, coraçãozinho, vira-lata Se apaixona por prazer, sem querer tu me maltrata Eita, coraçãozinho, vira-lata Sinto muito, não aceito as suas aventuras Você confunde amor com pele e atração Amor que é amor, não suporta loucuras Você nunca parou pra tomar decisão Assim que eu me machuco, fico sem saída Você não me esconde, foge da razão Brincar com sentimentos é bola dividida É fazer rouleta, você é com a solidão Não leva nada a sério, não pensa no futuro Só fica vacilando, me jogando contra o muro Se liga, coração, pra mim de agir assim Se lembra que você ainda está dentro de mim Assim, desse jeito eu tô ferrado, tu me mata Eita, coraçãozinho, vira-lata Se apaixona por prazer, sem querer tu me maltrata Eita, coraçãozinho, vira-lata Assim, desse jeito eu tô ferrado, tu me mata Eita, coraçãozinho, vira-lata Se apaixona por prazer, sem querer tu me maltrata Eita, coraçãozinho, vira-lata Música